Está usando morango, gramas de manteiga, três colheres de açúcar, um ovo, 250 gramas de farinha, uma colher de café de pó real, você mistura bem, para ficar desse jeito. Aqui eu despejei na assadeira a massa, porque essa assadeira ela é de fundo removido, facilita para na hora que você for tirar a torta. Latas de leite condensado, eu usei duas latas de leite condensado, aí eu usei a medida das duas latas, para fazer duas latas e meia de leite, para fazer o creme que vai na torta. Aqui está o chantilly que eu já fiz, aí ele está bem firminho, aí você escolhe o que é mais firme, aí você bate ele mais um pouco. Coloquei ela na geladeira, ela está bem firminha, agora eu vou estar fazendo a cobertura com chantilly. Pronta, ela foi ao forno a 180 graus, ele não precisa estar pré-aquecido, e ficou mais ou menos meia hora, de 30 a 40 minutos. O creme está pronto, ele está como se fosse um migal ó, bem condensado, e eu já despejei o creme sobre a massa, e adicionando os morangos. Agora que o chantilly está por cima, eu vou colocar agora o morango. E aí E aí E aí E aí Está pronto, como vocês podem ver, eu joguei uma caldinha de morango com chocolate também, para dar esse toque bem bonito. Se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreva no canal, e deixe seus comentários. Falou! E aí 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 E aí